Pessoal, aqui quem fala é Araújo Silva, né? E eu hoje estou aqui numa estrada aqui chamada Dois Irmãozinhos, um bairro chamado de Dois Irmãozinhos e eu vou estar gravando esse vídeo aí, um vídeo aqui nesse bairro aqui pra estar mostrando pra vocês o bairro de Dois Irmão, o Dois Irmão, né? O bairro de Dois Irmão, é isso aí, gente! Mas se vocês gostarem desse vídeo, dá um like, compartilha, hein? E se inscreve aí no canal. É a Pura Flora, viu? Lugar de preservação ambiental, tá? Lugar aqui, lugar muito legal, mas aqui é lugar que você pode vir passear, curtir, divertir. Se você quiser comprar uma chácara pra você viver bem aqui no lugar desse aqui, ó. Lugar maravilhoso, né? Muitas coisas boas, bonitas, né? E é isso aí, gente, ó. Tá mostrando um pouco mais da estrada aqui, ó. Essa é a estrada aqui desse lugar aqui, ó. Estrada boa, né? Não é estrada, a estrada não é uma estrada ruim. É uma boa estrada, ó. Você pode andar, você pode andar bem, tá? Ó. E é isso aí. Essa estrada aqui, gente, no sentido que eu tô indo aqui, vai chegar na rodovia Neguinho Fogaça, né? Eu tô voltando e essa estrada, você seguindo aqui, você vai chegar na rodovia Neguinho Fogaça. Que vai pra Sete Barra e pra São Miguel Arcanjo, pra Itapitininga. Daqui lá, dá seis quilômetros. Nessa estradinha só. Só seis quilômetros e você já chega lá. Ó. Aqui, você vê, aqui tem, ó. Ó que beleza. Tanque de peixe tem aqui, ó. Ó. O pessoal cria peixe aqui, ó. Ó, ó, ó. Vamos ver se eu consigo puxar pra vocês verem aqui um pouco o tanque, ó. Criame de peixe, ó. Que beleza, né? Ó, bastante chácara. Aqui, mostrando um pouquinho mais da estrada aqui, ó. Que beleza, né? Gente, se vocês gostarem desse vídeo, gente, vocês dão like aí. Compartilha, né? Se inscreve aí no canal, né? Porque a gente tá sempre fazendo vídeo aí, mostrando aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês agora, chegando na Neguinho Fogaça, tá? Olha, cada propriedade bacana aqui. O pessoal aí tá tudo em construção. Mostrar pra vocês uma plantação de pupunha que tem ali. Muito linda também. Tá vendo, gente? Aqui é só área agrícola. Aqui, ó. É só palmito pupunha aqui, ó. Plantação de palmito. Olha que beleza aqui, ó. Só plantação de palmito, gente. Olha pra aí, ó. Tá vendo? É só palmito, gente. É aqui. É isso que dá dinheiro hoje, gente. Pessoal, eu tô trabalhando aqui na agricultura. Trabalhando com plantação de palmito. Palmito pupunha. E fábrica, fabricação de palmito. Bom, pessoal. Eu já tô chegando aqui, bem perto da rodovia Neguinho Fogaça. Igual eu falei pra vocês, que ia mostrar pra vocês quando chegasse na rodovia Neguinho Fogaça, né? Ainda tô aqui na estrada, né? Tô nessa estrada ainda. Mas já estou me aproximando da rodovia Neguinho Fogaça. A rodovia que dá acesso pra Sete Barras. Também pra registro. E daqui do lado esquerdo vai pra Itapitininga, São Miguel Arcângel e Itapitininga, né? Ó. Opa, tá balançando pra danar. Aqui, ó. Chegamos na rodovia. A rodovia é isso aqui, ó. Rodovia Neguinho Fogaça. Nós vamos tá aqui rodando um pouquinho pra vocês verem aqui a rodovia, né? É isso aí, ó. Essa aqui é a rodovia Neguinho Fogaça, hein, gente? É isso aí, gente. Rodando aqui. E mostrando pra vocês, hein? Ó que beleza. Um pouco de curva tem aqui nessa rodovia, né? Mas é isso aí. A rodovia é essa aí. Essa aí eu tô no sentido Sete Barras, tá? Daqui a pouco que eu tô chegando na cidade de Sete Barras, né? Se vocês gostarem desse vídeo, gente, vocês dão um like, compartilha aí. E se inscreve aí no canal. Ajuda esse canal, né? Os conteúdos tá tendo pouco alcance, mas dá uma força aí, gente. Compartilhando, vocês dando like, né? E vocês tão sempre ajudando o canal com like, compartilhamento. E aquele que não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal. Pra tá ajudando esse canal, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu vou tá já encerrando esse vídeo. Vou chegar em Sete Barras daqui a pouquinho. Não vou gravar até a cidade, porque senão o vídeo fica um tanto longo, né? Aqui, ó. É pra Juquiá. Então, o trevo... Esse lado aqui vai pra Juquiá, onde que tá esse carro. E aqui pra Sete Barras. Estamos chegando em Sete Barras. Falta 500 metros pra chegar na cidade de Sete Barras, né? De Sete Barras, né? Ó. Vou tá entrando um pouquinho aqui... Na cidade. Pra mostrar pra vocês também, tá? Aqui é a cidade de Sete Barras. Já estamos aqui entrando na cidade. Aqui é a entrada da cidade. Cidade de Sete Barras, né? Tô vindo do sítio agora. Dois irmãozinhos, vocês viram eu mostrando a estrada, saindo lá dos dois irmãozinhos, né? E agora tô aqui, já chegando... Não, já chegamos na cidade de Sete Barras, né? Estamos chegando perto do centro. Aqui... Aqui já é o centro de Sete Barras, né? Aqui é a rodoviária. A rodoviária de Sete Barras, né? Olha aí, ó. A rodoviária de Sete Barras. Aqui tem outros comércios, aqui, ó. Tem outros comércios aqui. E é isso aí, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, gente, dá um like, compartilha aí. E se inscreve aí no canal, tá? Encerrando esse vídeo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Bom, pessoal, vocês que veem esse vídeo, se vocês gostarem desse vídeo, ajuda no crescimento do canal. Dá um like, compartilha aí, né? Se inscrevendo aí no canal. Porque estou encerrando esse vídeo aqui dentro do carro já. Aqui mesmo dentro do caranga, aqui já tô encerrando esse vídeo, tá? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, ok? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, ok? Até o próximo vídeo. E aí